Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada cabritada, tá eu aqui novamente com mais um Cabrito Montez Desta vez o tio vai fazer um negócio meio diferente Desta vez eu vou responder dois tags Um do Blacker Lotus, do nosso amigo Henrique E outro do tio Clotes Então nós vamos dividir esse vídeo em duas partes Vamos primeiro responder a tag do tio Henrique da Blacker Lotus Qual que foi a sua primeira lenda no Magic? A minha primeira lenda foi essa moça aqui Sim, essa moça, e incendia Eu lembro da história até hoje, a gente na época Um amigo meu, ele foi para os Estados Unidos E trouxe vários boosters, carta sol, total de Magic Porque tinha no Brasil, mas não era tanto assim E acabou que a gente, assim, começou a brincar, tal, não sei o que E de repente, nossa, ela aumenta o custo de encantamento verde e branco, caraca Só que naquela época, em 95, 95, 95, tio velho Naquela época, a gente fazia algumas confusões, assim, tal E tinha deck com Force of Nature, com alguns elfos, tal Então a gente achava que o poder dela se estendia para todas as criaturas O que de fato não é verdade Então, mas essa lenda me impressionou demais Ela me impressionou demais E ficou na memória aí E de incendia Parte 2 Agora as tags do tio Clots Que formato você mais gosta? O formato que eu mais jogo hoje, e eu mais gosto, é o Modern Porque eu não tenho lojas pertas o suficiente para jogar Standard Que eu acho hoje bobagem jogar Standard da curto prazo Porque você perde seu deck muito rápido Você perde seu deck muito rápido E Legacy, eu já joguei Legacy Eu vendi uma coleção de Legacy, inclusive Para entrar no Modern E não me arrependo Não me arrependo porque Ah, sei lá Não me simpatizo Acho interessante Legacy Mas eu não me simpatizo com o formato mais Não me simpatizo com o formato mais E é Modern Que estilo de deck você mais gosta? O estilo de deck que eu mais gosto Apesar da galera falar assim Ah, tio curte o controle Tio é combeiro Tio gosta de decks combo Tio gosta de decks de sacana De cuzão Tio gosta daquele carinha que está com aquele agro te espancando Você com um de vida Ele com 20 você vive e fala assim Amigão, perdeu Então é isso aí, galera Tio gosta de combo Você já se meteu em alguma encrenca por causa de Magic? Encrenca por causa de Magic? Não dá pra dizer que foi bem uma encrenca O que dá pra dizer foi o seguinte A esposa do tio Meio que como Meio padrão A maioria das esposas que não entende Magic Falava É porque você está gastando seu dinheiro em cartinha Esse é o máximo de encrenca que eu me meti E nem mesmo ela mais enche o saco Porque depois que eu fiz uma venda bem legal de cartinhas E dei o lucro pra ela Ela parou de me encher o saco Fica tático aí, galera Fica tático Se você fosse pra uma ilha deserta Que card de Magic você levaria? Se eu fosse pra uma ilha deserta Eu levaria uma carta foil De preferência aquelas Foyles de De dual decks Que é aquele foil mais escancarado Pra caso eu preciso ir fazer sinal Pra um navio que passe Quem não tem campo Gaçar com gato Fazer o sinal de luz com a carta foil Eu acho que é válido O que você mais curte no Magic? O que eu mais curto no Magic É estudar Magic É estudar metagame Eu curto pegar aqueles decks Que estão surgindo Por isso que eu gosto demais do Mon Porque tudo no Mon aparece antes Por mais que a galera que tite o Mon aí Tudo no Mon meio que aparece antes Então você vê aqueles decks Nossa, que ideia legal Nossa, tá aparecendo mais esse cara aqui Deixa eu olhar que campeonatos que ele tá vindo Deixa eu dar uma olhadinha aqui e colar Então assim, eu gosto de estudar metagame Essa é a parte que eu mais curto do Magic E o que você menos curte no Magic? Cara, a parte que eu menos curto do Magic É o seguinte Eu não consigo Eu não consigo entender O cara que rouba Jogando cartinha Aquele cara que dá um draw maroto Ou o cara que baixa uma mana a mais Ou o cara que esconde carta Pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus Você tá se divertindo com os amigos de Deus Você vai roubar em cartinha Isso daí pra mim é mal-caratismo Isso aí pra mim é mal-caratismo Eu acho assim Um negócio que é meio que inadmissível Sabe? Mesmo em campeonato, em Pro Tour Você roubar, cara Você tá provando o quê? Que você é um ladrão Que você é um babaca Então pra mim Essa é a parte mais chata do jogo É o cara que quer roubar Que quer passar de felizão aí De Não, eu sou foda Pô, é um joguinho de cartinha, né amigão? Pera aí, né? Contra quem você adoraria jogar? Contra quem eu gostaria de jogar? John Finkel Eu levaria uma sova dele dando risada Dando risada Caso ele não esteja disponível Patrick Shepin Também De repente Qualquer um dos dois Acho Válido aí Que card você nunca usaria? Que card eu nunca usaria? Papão Peru Caranha Porque eu acho o nome babaca Carta babaca Tudo babaca Papão Peru Caranha Eu nunca usaria essa carta Nem pra limpar minha bunda O que você faria se você abrisse uma Black Lotus hoje? Ah, se eu abrisse uma Black Lotus Black Lotus hoje, sei lá Quando tá Não tem nem ideia Uns 100 mil 200, 300 Enfim, de qualquer forma Eu usaria essa grana, cara Eu investiria De repente até em Magic, assim Ou compraria alguma coisa Terreno, dólar Sei lá Investiria a grana Não ficaria com ela, não Não jogaria com ela, não Eu venderia Eu venderia, assim Investiria em alguma outra coisa Counter ou Burn? Counter ou Burn? Cara, counter Sem dúvidas Sem dúvidas Como eu disse Eu gosto de deck de cuzão, cara Gosto de deck de Kombi Lógico Counter tá em segundo plano ali, entendeu? Não tem nada mais legal Não tem nada mais legal Do que você olhar Aquela cara de frustração Daquele cara Que vai baixar Aquele goif 600, 601 E você dá um stressner nele Ah, não tem cara Não tem, não é É muito legal É muito legal Qual é pra você A melhor coleção de todas? Coleção favorita? Eu tenho empatado Duas coleções favoritas Uma porque Tem uma lore Que eu acho sensacional E a outra Por outro motivo Eu vou explicar a primeira Primeira Caso de lore Mihrodin Podem me xingar Podem falar o que for Mas Mihrodin pra mim Foi Teve um lore sensacional Tem um personagem Tem um personagem que pra mim Foi o mais legal Feito Que é Menarca O Menarca Ele é uma criatura Que pra mim tem uma lore Muito bacana E a continuação dela Foi sensacional E vai ter mais uma Que pra mim Pode fechar com chave de ouro Se colocar Referexia Junto com o Mihrodin Que Cara, vai ser sensacional Pra mim Assim Mihrodin no coração E a outra coleção Que eu sou apaixonado É Time Spiral Por quê? Porque Time Spiral Ela Não é que ela Tacou o foda-se Na Color Pie Ela Extrapolou Algumas coisas Ela deu uma extrapolada Deu uma liberdade Pra galera de criação Fazer umas cartas Que Você não vê mais igual Porque as coleções novas Ela tem aquele padrãozinho É difícil uma carta estranha Entendeu? É difícil uma carta estranha Ao passo que Time Spiral E Mihrodin Tem muitas cartas estranhas Pega por exemplo Mind Slaver Carta estranha Bridge From Below Cara, você não tem uma mecânica Dessa assim Em outras Coleções Assim Então Mihrodin's Time Spiral Pra mim Foram as coleções mais legais Exatamente por causa disso O que te faria desistir do Magic? Eu já desisti de Magic uma vez Justamente Porque Eu tinha poucas pessoas Pra jogar Eu tinha poucas pessoas Pra jogar Eu Não jogava mal Na época ainda Então Eu fiquei com aquele investimento Tão parado lá Um monte de carta parada Sem ter o que jogar Porque é um mal Que a gente sofre Aqui no interior Né Não tem loja Não tem nada Então Falei Vou ficar com o Magic Por quê? Então eu dei uma desistida Nessa época Voltei seis meses depois Olha que tempão Que eu fiquei sem jogar Foi quando eu vendi Minha coleção de Legacy E aí eu comecei a comprar Modern E eu desistiria Caso assim Eu enjoasse Desistiria do Do Modern No online E não tivesse mais Com quem jogar No real Então é por esses dois motivos Que eu pararia De repente De ir com o Magic Como você começou A jogar Magic? Como eu comecei a jogar Bem, foi como eu expliquei no vídeo anterior Que eu vou mandar para o Henrique Um colega meu foi para os Estados Unidos E trouxe um monte de cingo Um monte de boxe Um monte de porcariada lá E a gente começou a brincar Cara, isso Eu tinha Sei lá Dezessete, dezoito anos Eu vou me lembrar o certo agora Foi em noventa e cinco Por aí E a gente Cara Não sabia a regra Jogava tudo errado Lia o manual Mas não entendi direito Aí eu comecei a jogar Legal mesmo Assim Na Na faculdade Porque daí eu Encontrei alguém Que sabia jogar Mesmo assim Que me explicou certinho As regras Aí eu me interessei Também Procurar E começar A brincar mais Loja Online Ou mesa da cozinha Loja online Ou cozinha Varia Varia Eu prefiro Ambiente e loja Porém Eu não tenho lojas aqui perto Eu não tenho Cão caça com gato Ou atualmente É mais online Porque é a única maneira Que eu tenho Praticamente De manter atualizado E O cozinha Cara Por mais que eu goste De montar deck Eu gosto Do rogue E tal Eu acho Que as vezes Falta um pouco Sei lá De seriedade Competitividade Na cozinha Então é o que menos Me atrai É a cozinha Se fosse escolher Lógico Com certeza Usa loja Um card Um card Que você acha Que vai sair Na próxima edição Um card Na próxima edição Eu acredito No Enhaku Ou na Enhaku Só Não é feio Macho Sei lá Mas acredito Em Enhaku Eu acho Que eles vão Aí Mesmo que ela Faça Uma apariçãozinha Um cameo Aí Mas eu acho Que vai ter Enhaku Na parada Bem Como parte Da tag Do Tio Clotes Eu tenho que desafiar Mais três caras Para responder Essas mesmas Quinze perguntas Tá lá Eu quero desafiar O Andrei Do AAMTG Eu estou desafiando O Paco Do Guia dos Sacadores da Galáxia E o Edivan Do MagicCast Responda as perguntas Aí E Tamo lá Obrigado por assistir Esse vídeo E até logo